Música Saudações e bem-vindo a este espaço. Nos próximos minutos vamos refletir sobre a possibilidade da revisão da política nacional de terras, uma iniciativa que foi lançada no passado recente pelo chefe do Estado. Qual é o grande objetivo? Esta é a questão. Para esta reflexão, convidamos hoje o economista Gabriel Notice, que é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Aproveitar para cumprimentar os telespectadores da TV Mais e da Rádio Mais também e desejar que a Mídia Mais se consolide e cresça e se transforme em uma das maiores empresas de mídia do nosso país. Doutor Gabriel Notice, qual é a sua visão sobre a iniciativa que acaba de ser lançada pelo chefe do Estado que nos vai conduzir eventualmente à revisão da política nacional de terras? Nesta altura, o lançamento que houve visa um amplo envolvimento de todos os moçambicanos, portanto, num debate que se pretende seja bastante envolvente. Eu penso que é sempre bom o país refletir sobre as dinâmicas da sua agricultura de modo a, a cada momento, encontrar as soluções que a possam alavancar e transformá-la numa atividade econômica que produz a riqueza para o nosso país. Nesse sentido, pensar a lei de terras é um dos aspectos que é preciso saudar, mas também pensar outros aspectos de que a agricultura moçambicana padece e que levam a que ela seja pouco produtiva, pouco competitiva e com pouca inserção, tanto no mercado nacional, como no mercado regional, como no mercado global. Portanto, se a revisão da lei de terras se integrar numa reflexão ampla, que pode levar a que a nossa agricultura se insira com maior dinamismo no mercado nacional, regional e global, há de ser sempre bem-vindo. Doutor Gabriel Moutis, será que o problema da agricultura moçambicana, que dura desde os tempos da proclamação da independência, embora esteja tanto concebida como sendo a base de desenvolvimento do país, de acordo com a instituição, será que os problemas da nossa agricultura têm a ver necessariamente com a política vigente de terras? Não necessariamente. Há muitos outros fatores que não permitem que a agricultura moçambicana cresça e se consolide. E nem vejo a terra neste momento como um grande problema. Principalmente porque eu ainda não vi os termos de referência da revisão, ainda não vi muito bem o que se pretende. Podemos especular, na base daquilo que o Sr. Excelência, o Presidente da República, disse. Vamos supor, por exemplo, que a lei de terras visa atrair mais investimento e levar a que a terra tenha um valor monetário, porque o valor econômico a terra já tem. Portanto, todas as nossas maneiras de gerir a terra, desde a independência até agora, tomam como base o fato de que a terra tem valor, valor econômico tem. O que a nossa lei de terras não reconhece é o seu valor monetário, a possibilidade de ser transacionada. Estávamos a assumir, por exemplo, que a revisão de terras visa reconhecer o valor monetário da terra e que, inclusivamente, ela pode ser um colateral para o crédito. Pode ser bom, mas pode ser também insuficiente. Insuficiente por quê? Porque se nós não olharmos para toda a cadeia da terra, podemos elaborar no equívoco de que basta o agricultor moçambicano chegar a um banco e dizer que quer financiamento e que vai dar a terra como colateral, o banco vai dar dinheiro. Ora, o banco não negocia com terra. O banco negocia com dinheiro. A avaliação que o banco faz não é se você tem colateral ou não. A avaliação que o banco faz é se o projeto agrícola que você apresenta tem potencial de produzir e vender. Então, o que temos que nos indagar é por que é que a agricultura moçambicana hoje não vende? Por que os produtos agrícolas moçambicanos hoje não conseguem penetrar os mercados? Uma das perguntas que nós devemos fazer é fundamentalmente essa. Por que é que o arroz de Mopeia não está no mercado moçambicano? Sabendo que Mopeia é uma área com bom potencial para produzir arroz. Por que é que o milho de melange, mesmo nas lojas de melange, não é vendida farinha com milho de melange, é vendido milho ou farinha com milho dos Estados Unidos? Por que é que o feijão de lexinga não é vendido nas lojas de Moçambique? Então, a pergunta, essa é a pergunta que os bancos vão fazer. Por exemplo, você vai produzir milho. Onde é que vai vender o seu milho? A que custo é que você produz o seu milho? Como é que o seu milho vai competir com o milho que vem, por exemplo, dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte do mundo? E não compete por quê? Não compete normalmente por causa dos subsídios elevados que os países mais poderosos, conglomerados mais poderosos do mundo se beneficiam para produzir o seu milho, o seu arroz, o seu trigo, a sua batata. Portanto, esses produtos todos no mundo são produzidos com grandes níveis de subsídios. Isso vai fazer com que, ou faz com que normalmente a nossa produção não tenha acesso aos mercados. Enquanto nós não mexermos essa questão da competitividade porque não temos a mesma capacidade de dar subsídios bilionários, pode acontecer que o nosso milho, a nossa batata, o nosso arroz, o nosso trigo de Angônia ou de qualquer outro lugar do país não venda. E se não vender, mesmo que a terra tenha valor monetário, os bancos não vão dar crédito. Porque imagina uma situação em que 5 mil produtores moçambicanos vão para o banco com o objetivo de dar a terra como colateral. o que pode acontecer é, ao fim de uma campanha ou duas, o banco ficar com a terra de 5 mil produtores moçambicanos. O que o banco faz com a terra de 5 mil agricultores moçambicanos? Então, quando se avança para a possibilidade da revisão da política nação de terra, estará-se a escolher, digamos, ou identificar um alvo errado para a solução do sistema de agricultura? Será errado se for esse o único, se se achar que esse é o único fator. Será errado se achar que esse é o único fator. se não se pensar, por exemplo, nas relações internacionais da agricultura mundial. nas negociações difíceis para retirar subsídios à agricultura mundial. Portanto, se se olhar para a revisão da lei de terras como o único fator, nós estaríamos a elaborar num equívoco. mas se olharmos para a revisão da lei da terra integrada na investigação, na extensão, na mecanização, no tratamento pós-colheita, no armazenamento, na comercialização, se olharmos toda esta cadeia, pode ser que a revisão se encaixe dentro de um conjunto. Mas se ela vier como a solução milagrosa, não há de ser a solução. Há uns anos atrás, há uns anos atrás, o país comprou tratores, por exemplo. Nós podemos ir ao campo e dizer, olha, a nossa agricultura não avança porque os camponeses usam enxada de cabo curto. E a gente corre a comprar tratores. É evidente que o problema da agricultura moçambicana não é só da enxada de cabo curto. Não é só um problema de tratores. Podemos dizer, ah, a agricultura moçambicana não é produtiva porque não tem sistema de irrigação. E você corre e constrói sistema de irrigação. Mas se conhece o Chocwe, por exemplo, sabe que tem um dos maiores regadios da África, se não do mundo. Mas não resolve a problema da agricultura moçambicana. Os agricultores não estão no Chocwe, nem sequer conseguem pagar a água que consomem do regadio. O que estou a tentar dizer, irmã Lhati? Que não são soluções localizadas na agricultura moçambicana. São soluções integradas. É regadio, é mecanização, é terra como colateral eventualmente, são mais extensionistas, mas também é comercialização. E quando falo de comercialização, não é só pensar nas instituições de comercialização moçambicanas. Estou a pensar hoje qualquer loja de Chigubo ou qualquer loja de de mazucar minha aldeia natal, a farinha que se vende lá não é produzida em Moçambique. Enquanto não perseguirmos essa 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 lógica e tentar percebê-la por que que em Chigubo lá longe lá a farinha que se vende vem de um país longínquo. Enquanto não perseguirmos a lógica e percebermos que numa aldeia tão longínqua como a azucarne minha aldeia natal o arroz que se vende vende milhares e milhares de quilômetros. Enquanto a gente não perceber isso qualquer solução localizada seja de comprar tratores seja de dizer que terra tem valor monetário não não leva a nada. Eu tenho eu estudei na América Latina como sabe sempre fui um apaixonado da lei de terras do México o México tinha uma lei de terras em tudo similar com muita similaridade com a nossa em 1990 por aí o presidente do México Salinas decidiu liberalizar a terra no pressuposto de que iria atrair investimento nacional e internacional iria modernizar a agricultura mexicana 90 90 e 92 isso aconteceu passam 30 anos a agricultura mexicana continua estagnada como esteve antes os únicos setores que se aproveitaram da revisão da lei de terras foram setores da imobiliária e os setores do turismo mas a agricultura como tal que era o grande objetivo da revisão de terras no México não não se mexeu não estaríamos a correr o mesmo risco se a revisão de lei de terras insisto for vista como o único fator que entrava a agricultura moçambicana estamos a correr no mesmo risco mas se estivermos a olhar para todos os outros fatores que prejudicam a agricultura moçambicana incluindo fatores internacionais incluindo fatores de subsídios que os produtos concorrentes da nossa agricultura se beneficiam lá fora insisto muito nesse aspecto nós não vendemos a nossa produção em grande parte porque há outros que produzem as mesmas coisas e dão subsídios bilionários em dólares bilionários não em meticais bilionários em dólares portanto nós temos que olhar para toda essa cadeia e vermos como é que nós podemos influenciar toda a cadeia toda a cadeia portanto respondendo a sua pergunta a minha resposta é que se a revisão de lei de terras for vista como o único fator como o único fator que pode desamarrar a agricultura moçambicana corremos o risco de ir para o mesmo falhanço ou para ir para as mesmas situações que nós já sofremos mesmo aqui dentro com soluções que nós achávamos que vão funcionar eu referi há pouco tempo que já compramos tradutores e colocamos em distritos em quase todos os distritos olha por que os tradutores não funcionaram porque o tradutor vai lavrar na machamba do mutice para a mutice produzir milho onde que o mutice coloca o milho a que preço e se o mutice não coloca não vende seu milho como é que vai pagar o serviço de lavoura do tradutor olha se o mutice não paga a lavoura se o boaventura manglate não paga a lavoura se o langa não paga a lavoura como é que o trator vai pagar o operador como é que o trator vai mudar os pneus quando chegar a altura de mudar os pneus como é que o trator compra combustível como é que o trator muda os olhos como é que o trator faz a manutenção esse exemplo dos tratores que é uma solução que foi perseguida que foi percebida também como como podendo alavancar a agricultura moçambicana não funcionou porque não foi integrada dentro de um conjunto de outras soluções o que é que o Moçambique teria de fazer para competir em pedigualdade com a agricultura que é altamente subsidiada como disse aumentar a produtividade mas não chega a aumentar a produtividade a agricultura vamos lá dizer europeia é muito produtiva a agricultura americana é muito produtiva mas para além da produtividade tem subsídios ou seja nós tínhamos que ter uma produtividade muito grande mas muito grande mesmo para poder bater a produtividade deles mais subsídios porque eu não vejo muita possibilidade do nosso Estado competir em termos de subsídios com os Estados Unidos da América ou competir em termos de subsídios com a Europa são muitos bilhões de dólares são gastos a subsidiar a agricultura deles para torná-la dominante no mundo as negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio para liberalizar a agricultura global são provavelmente das mais difíceis são mais difíceis mais difíceis do que as negociações em torno da indústria são mais difíceis provavelmente são mais difíceis que as que giram em torno da indústria por quê? porque há um grande desejo dos países mais poderosos de proteger os seus setores agrícolas porque são setores que garantem estabilidade política estabilidade social estabilidade econômica e também por uma questão de soberania alimentar desses países então eles vão continuar a subsidiar por um período longo isso estou a tentar dizer que se nós não olharmos para esse fator podemos provocar conflitos com a terra mas não vai resolver grandes problemas podemos até dizer olha a lei tem que ser mais flexível em tirar a terra que está assambarcada por notícias que não está fazendo nada com ela para podermos tirá-la e entregá-la ao Boaventura Mandiate de novo perguntaríamos por que o notícias tem 100 hectares por exemplo e não está usá-los é porque não quer é porque é preguiçoso se entregarmos esses 100 hectares ao Boaventura vai e trabalha-los provavelmente não o notícias não usa os 100 hectares porque se produzir milho ou se produzir batata ou se produzir trigo ou se produzir arroz não vai vender e não é por uma questão de tirar a terra entregar ao Boaventura Mandiate que ele vai vender não vai tirar do multice vai entregar ao Mandiate não há grande mudança não há nada o Banco Mundial desde sempre manifestou a grande vontade de ver a terra privatizada em Moçambique com esta revisão que se pretende fazer portanto da política nacional de terras não ficamos vulneráveis a uma eventual abertura para a privatização da terra portanto indo em contramão com a Constituição da República que declara que a terra é propriedade do Estado e é preciso ter em conta também a grande capacidade de lobby que o Banco Mundial tem eu estive não envolvido diretamente mas acompanhei por exemplo as negociações que andaram à volta do primeiro pacote dos americanos como é que chamava aquele pacote Millennium Challenge Account Millennium Challenge Account havia uma percepção da parte dos americanos de que a nossa lei devia ser mudada como forma até de beneficiar daquele primeiro pacote vieram muitos especialistas americanos aqui para vir avaliar a nossa lei de terras e a conclusão que chegaram é que a nossa lei de terras era uma das mais progressivas da África e que não era a terra o principal obstáculo ao avanço da agricultura do nosso país estou a tentar dizer o que? estou a tentar dizer que mesmo o Banco Mundial ou mesmo qualquer se estudar com atenção a nossa lei de terras sobretudo se olhar a envolvência internacional da agricultura vai perceber que não é o problema de terra que leva a que a nossa agricultura não funcione eu não vejo que seja um problema do Banco Mundial ou de seja quem for provavelmente é um problema da nossa própria leitura de acharmos que se a terra passar a ter valor monetário se reconhecermos a transacionabilidade monetária da terra podemos usá-la como colateral para obter crédito nos bancos há muita gente que pensa assim cá eu chego no banco e digo ao banco que tenho terra não é? e o banco me dá financiamento como acabamos de dizer as coisas não funcionam assim eu sou dono dessa casa aqui eu chego ao banco e digo quero montar uma fábrica de sapatos e dou a minha casa em hipoteca o banco não me dá credo só porque eu tenho a casa que dou em hipoteca o banco vai pegar o meu projeto da fábrica de sapatos vai analisá-lo e vai avaliar se os meus sapatos vão ter qualidade se vão ser competitivos se vão vender no mercado se a empresa é rentável e vou ganhar dinheiro para fazer o serviço de dívida ainda pagar o capital se o projeto não reunir essas valências todas com esta minha casa aqui a dala como colateral o banco não me dá financiamento há de ser a mesma coisa com a terra há muita gente que pensa que é só um problema de ter colaterais que os bancos vão dar financiamento para a terra para a agricultura não as coisas não vão funcionar dessa maneira há de ser importante que o projeto agrícola em questão mostre-se viável e mostra que pode vender e competir por exemplo imagina que o que é fazer trigo tem que competir com o trigo que vem da Ucrânia tanto houve tempos sobretudo antes dos finais da década 80 em que o mundo estava havia um pouco mais de protecionismo no mundo eu podia impor tarifas eu podia impor barreiras a entrada do trigo da Austrália da Ucrânia podia impor barreiras a entrada do milho dos Estados Unidos podia impor barreiras a entrada da batata não sei de onde tanto houve um período em que o mundo era mais protecionista a partir dos meados da década 80 e fundamentalmente a partir da década 90 as barreiras tarifárias ao longo de todos os países do mundo foram sendo pulverizadas hoje dificilmente um país dificilmente um país pode impor tarifas de importação de produtos agrícolas se fizer isso vai sofrer retaliações e no caso do nosso país as retaliações não são só de natureza comercial podem ser de natureza de apoio financeiro portanto países que apoiam o seu orçamento do Estado podem retalhar retirando apoio ao orçamento do Estado porque você está impor tarifas que encarecem a entrada de produtos deles aqui no nosso país então estou a tentar dizer que os problemas que nós temos que resolver na agricultura são muito complexos e provavelmente nós temos que resolver esses primeiro e temos condições para resolver esses problemas condições objetivas reais não temos porque não é um problema de Moçambique é um problema do mundo é um problema de África é um problema da Ásia é um problema da América Latina portanto é um problema global Moçambique tem que se integrar no esforço global para liberalizar cada vez mais a agricultura global a agricultura mundial então o nosso a nossa aposta tem que ser no sentido de tornar as condições em que a produção e a venda de produtos agrícolas ocorre mais competitiva ao nível mundial portanto retirar as tarifas onde ainda possam existir retirar os subsídios onde eles existam e aumentar a nossa produtividade e a nossa rendibilidade agrária se fizermos isso pode ser que mexer a lei de terra seja ouro sobre azul Qual é o perigo que há em avançar-se para uma eventual revisão da política nacional de terras tomando a linha de conta que estamos a falar de um instrumento que sempre foi sendo tido como sendo bastante progressista pelo menos a nível do continente africano eventualmente não só No contexto atual podemos especular mas há muitos pode haver o risco por exemplo de olha o motício tem 100 hectares não está a produzir se entregarmos os 100 hectares ao o abendor amandade também não vai produzir então se calhar é melhor entregar isso a quem possa produzir independentemente de onde ele venha então pode aparecer aqui alguém vindo não sei da Suécia que quer plantar eucaliptos quer plantar jatrova quer plantar não sei o que para fazer biocombustíveis para produzir papel para vender no mercado internacional e pode ocorrer que essa terra a gente entregue a essas pessoas por exemplo isso é bom para o país alguém pode dizer que é porque vai gerar emprego o governo de todos diz que a terra é para quem trabalha e há algum mal nesse tipo de concessão pode haver um mal sim porque esses conglomerados que podem ficar com a terra vão empregar os antigos donos da terra normalmente por um salário de miséria é que nós temos visto mesmo em Moçambique se nós formos ver os projetos de eucaliptos que existem os projetos agrícolas que existem e formos a ver os salários que pagam são salários quase que de escravatura então podemos correr o risco de entregar essa terra aos tais que a trabalham é verdade vão plantar eucalipto vão plantar já trofa vão plantar não sei o que não para o mercado não para alimentar o Moçambique mas para exportação perceba bem a lógica dos conglomerados agrícolas globais não produzem para o mercado interno como objetivo essencial produzem para exportação e para serem competitivos nessa exportação os salários a pagar são salários de fome então você fica sem terra e fica empregado a um preço de escravatura então estava me perguntando quais são os riscos há esse risco de entregar a terra a quem a trabalha e quem neste momento objetivamente tem condições de trabalhar a terra em Moçambique em Moçambique não sou eu não é Boaventura Mandate não é um Alaue de Nampula não é um não sei quanto de Manica quem tem condições objetivas de trabalhar a terra são conglomerados que beneficiam de créditos bonificados nos seus países de origem que é uma forma de subsídio portanto um crédito com condições bonificadas é uma forma de subsídio portanto beneficiam de créditos bonificados vão ficar com a terra aqui vão produzir mas vão empregá-lo a um salário de miséria e fica sem terra doutor Gabriel vamos ver o caso por exemplo do grande regadir de choco a forma de ocupação daquelas terras temos lá centenas de famílias a explorar a terra mas não tem o mínimo de capacidade para uma exploração integral e a consequência é aquela que se ocupa a terra por longo tempo e não a produção alguma é questão de ouvir seu comentário o grande o grande problema não é só porque não há capacidade eu acho que os moçambicanos são trabalhadores são trabalhadores só que não tem até a capacidade que permite níveis bastante elevados de rendimento a semelhança do que acontece com o resto da agricultura da África Austrália por exemplo mesmo a nível da região não estamos em condição de competir sim mas é o que eu digo podemos decidir levar o regadio do Limpopo ou de Chokwe entregar a família aos sul-africanos que é onde vir aqui com créditos bonificados do seu país não é onde vir com créditos comerciais não é onde vir com créditos bonificados o João Baus não sei quantos não vem com créditos comerciais vem com créditos bonificados vem com créditos bonificados então os que vão vir aqui ficar com aquele regadio ficar com a zona de Mopea ficar com a zona de Milaje ficar com a zona produtiva de Gorongosa os que vão vir vem com créditos bonificados isso é vem com subsídios e vão ficar é verdade vão ser produtivos vão ser mais produtivos que o Multisse vão ser mais produtivos que o Combeza vão ser mais produtivos que o Mandate mas na verdade nós precisamos que venham pessoas de fora para virem produzir a nossa mandioca nós precisamos que venha gente de fora para vir produzir a nossa batida doce nós precisamos que venha gente de fora para vir produzir o nosso milho que comemos o que nós temos que fazer como país é criar condições de que o Multisse o Cumbesa o Mandad o Alaue produzir o nosso país como é que se cria essas condições se o Estado diz que não tem recursos é mobilizar os moçambicanos tem que encontrar uma maneira de pôr os moçambicanos a funcionar mas não é não me parece adequado pensar que já que já que os moçambicanos não estão a produzir no Choque em Mopeia em Milaje não sei quantos elevar e se entregar a estrangeiros não me parece a solução sustentável para construir um país o país tem que ser construído tem que ser construído por nós Mandate o país tem que ser construído pelos moçambicanos não vamos importar gente para vir produzir por nós aqui o grande risco de pensar que já que nós não temos capacidade de produzir a terra podemos importar gente para vir produzir o nosso lugar e daqui a 50 anos voltarmos a pegar armas para lutar pela terra A verdade é aconselhar que se replicasse por exemplo o que o país seguiu a relação à indústria do açúcar que foi beneficiou de uma certa proteção por longo tempo e ela provou que afinal tinha capacidade para produzir embora essa produção não fosse competitiva a nível internacional pois o açúcar importado acabava e acaba sendo muito mais barato que o açúcar produzido pela nossa indústria Mandate a capacidade do país de subsidiar a agricultura nacional como um todo é muito limitada mas é óbvio que pode escolher um produto e subsidiá-lo mas por um curto espaço de tempo pode escolher o açúcar pode escolher o algodão pode escolher o milho pode escolher um ou outro mas a sua mas a sua capacidade de subsidiar a agricultura do rumo ao Maputo tendo em conta os recursos que nós conhecemos do nosso Estado essa capacidade é próxima de zero é próxima de zero então eu sou favorável a soluções como as que se adotaram para o açúcar mas é um caso específico em que provavelmente o nosso Estado reuniu alguma capacidade com muito esforço mas reuniu alguma capacidade e deu subsídio à indústria só que esse subsídio esse mesmo Estado não pode dá-lo por 20 anos fica sem capacidade de fazer isso então pode escolher em cada momento produtos queira criar escalas na sua produção quer criar um certo nível de competitividade pode escolher esses produtos e dar subsídios pode aliás é o que toda a gente no mundo faz como eu acabo de dizer os Estados dão subsídios à sua agricultura o grande problema nosso é que a nossa capacidade de dar subsídio é infinitamente mais limitada que a Europa e que os Estados Unidos não temos como competir com eles a nível de subsídios mas mesmo que algum dia o país pense em conceder alguns subsídios embora isso possa ser visto como sendo uma utopia olhando para aquilo que é a capacidade do país acha que estaria em condições de subsidiar a agricultura ao ponto de competir em pé de igualdade a nível mundial não a curto médio prazo não vejo essa possibilidade e o resto do mundo haveria de permitir haveria de facilitar que Moçambique revolucionasse a sua agricultura por via de subsídios ou teria de encontrar outro mecanismo para manter Moçambique em situação desfavorável o resto do mundo não tem como sopor porque é o que eles próprios fazem os que têm capacidade eles ali usam digamos usam políticas um pouco sutis não os subsídios a maior parte dos países mais poderosos os países mais os países mais ricos estão a dar subsídio e tem muitas formas de dar subsídio pode não ser dinheiro a nova de dinheiro pode ser o crédito crédito com juros baixos pode ser por exemplo dar ajuda a Moçambique para comprar há muitas formas de subsidiar uma agricultura e nós também se tivéssemos recursos poderíamos subsidiar o que o mundo hoje está atento não é tanto em relação aos subsídios em relação às tarifas o mundo é mais atento é mais penalizador em relação a tarifas tarifas de importação mas não não faz muito barulho quando um país dá e por razões óbvias é porque tarifas podemos impor a todos e os subsídios os países pobres não podem dá-los percebe a lógica não é? é por isso que eles os mais poderosos conseguiram eliminar tarifas mas não aceitam que nós eliminemos subsídios eles podem dar subsídios porque tem recursos para dar subsídios e os países mais pobres não podem dar subsídios essa é a lógica o que que haveria de dizer aqueles moçambicanos que desde que censou portanto este debate visando a auscultação pública para a revisão da política de terras expressam um certo ceticismo um certo medo de que possam vir possam vir tanto a terra um dia a ser vendido o que eu posso dizer é que faz sentido que um Estado em cada momento avalie os constrangimentos da sua agricultura pode fazer sentido avaliar a lei de terra para ver até que ponto ela é um constrangimento o seu ceticismo deve continuar se a lei de terra for vista como o único grande fator mas para estar provado que aqui afinal não é o único grande fator se os moçambicanos perceberem que está-se a olhar para a terra a liberização da terra como uma panaceia então tem razão de ficar céticos mas se verem que essa avaliação da lei de terras está integrada na avaliação de outros fatores que prejudicam a agricultura moçambicana e que há condições de lidar com cada um dos outros desde mecanização irrigação infraestruturas terra lei de terras comércio internacional se vermos que temos capacidade de lidar com todos esses problemas ou com a maior parte deles e que a nossa agricultura por isso pode ser alavancada então podemos apoiar a revisão da lei de terras olhando para os fatores que o doutor elencou ao longo da nossa conversa parece ser extremamente difícil trazer de volta a nossa agricultura para aquilo que nós queríamos o que que acha daqueles que acham que julgam que o melhor era mesmo que a agricultura ia apostar em outras áreas com serviços por aí fora não, não, não a grande questão depois é esta o que se faz da terra a agricultura não pode ser esquecida com ou sem dificuldades nós comemos neste país porque cultivamos a terra eu, Mandate e muitos outros moçambicanos vestimos-nos estudamos fomos à escola porque nossas mães têm terra produziram mandioca produziram castanha produziram algodão produziram milho e nos puseram a estudar e puseram-nos a comer então a agricultura não deve ser esquecida dentro dos constrangimentos que nós temos vamos continuar ou devemos continuar a apoiar a agricultura para que ela vá melhorando para que ela vá criando melhores condições de vida aos moçambicanos aos moçambicanos e garantir que sejam os moçambicanos a produzir a sua comida e sejam os moçambicanos a produzir seu arroz seu milho sua batata sua mandioca e sejam eles a continuarem a educar seus filhos o economista Gabriel Montes foi nosso convidado a este espaço em que refletimos sobre o debate da atualidade que poderá conduzir o país à revisão da política nacional de terra de um debate que foi lançado num passado recente pelo chefe do Estado fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência nós voltamos com mais reflexões em próximas ocasiões continue ligado a nós pois nós somos a sua melhor companhia